Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar sobre mais uma grande mídia, talvez a maior do mundo, em se tratando de finanças, está alertando para a inflação, como realmente estamos chegando no limite daquela fórmula de injeção de dinheiro, não é mesmo pessoal, mas falar da inflação é sempre muito superficial, como fizemos ali em vários posts, não é mesmo, pois a inflação pode levar vários meses até anos para realmente atrapalhar a economia, né gente, o grande problema da inflação é exatamente o aumento dos juros, pois se ela começa a subir muito e você não aumenta os juros, aí sim pode se tornar uma grande catástrofe, mas também aumentar os juros vai causar quebradeira generalizada, porque muitas empresas não tem como pagar, tá certo? As empresas só estão sobrevivendo exatamente porque tem esse juros ridículo, né, disponível, e aí faz dívida sobre dívida e paga cada vez menos juros e sobrevive. Mas muita calma gente, vamos falar sobre isso antes, não se esqueçam de inscreverem-se, tanto aqui quanto no nosso canalzinho novo, o portal 137, o link está aí na descrição, e temos também o nosso novo canal no WhatsApp, o canal 17, só mandar, tá pessoal aí para o Arthur, quem já faz parte de algum grupo, dê chance para outras pessoas, e é isso daí. Não se esqueçam também do nosso cursinho de opções, está muito legal, tanto o call como o put, né gente, uma forma aí de arriscar sem comprometer o patrimônio, e também temos os nossos afiliadinhos, vamos fazer um vídeo aí para o sábado, né, para quem se interessa, então vejam aí, o Arthurzinho, né, vendeu um curso de R$50,00 e ficou com R$25,00 só para ele, tá certo gente? 50% é simplesmente uma taxa, né, que ninguém usa aí no mercado, então isso mostra, né, como a gente quer realmente que todos se deem bem. E vejam aí, né gente, vamos começar então com as questões financeiras, estamos deixando toda a comédia, política, esoterismo lá para o portal 137, então não percam, e aí está, top 10 prejuízos, né, então tem a Petrobras, tem a Gol, tem Embraer, tem Klabin, Kog, assim gente, tem uma porrada aí de empresas, mas trouxemos esse infográfico aqui, né, mas para refletirmos sobre a Petrobras, né gente, no nosso Patreonzinho fazemos um acompanhamento só dos valores, né, semanais aí de várias ações, só para a gente ter uma ideia do quão distante da realidade onde nós estamos, de quão próximo, né, os valores, muitas empresas já passaram, o valor de antes da crise, então como realmente esses preços estão super valorizados, vejam que ainda estamos nesse período, né, e as ações brasileiras não conseguem mais ter aquele gás enorme que teve, porque é o que a gente falou, né pessoal, o famoso valor intrínseco, que tanta gente xinga a gente aí, né, o valor intrínseco de uma empresa, que é o que ela gera, né, que é o que ela pode gerar, então simplesmente não temos um horizonte melhor, né, para tudo isso que estamos passando, e uma empresa como a Petrobras, então, que caiu absurdamente o prejuízo, na verdade caiu, né, o ganho e aumentou o prejuízo, já chegou a valer quase o mesmo, né, que antes da crise, mas está bem abaixo, bem pouquinho abaixo, gente, né, 10%, 15% no máximo, então isso mostra mais uma vez, né, como estamos distantes, não, Orfeu, mas logo, logo, né, vão voltar a vender pra caramba, vão nada, né, gente, vão nada, vejam que mesmo com essas picadinhas aí que estão oferecendo, a questão do isolamento continua, né, continua, ninguém diz uma data especificamente para a gente parar de estar isolado e voltar a usar avião, avião, carro, né, essas coisas, claro, que consomem mesmo o petróleo, então, isso realmente é muito emblemático, pessoal, e ao mesmo tempo, né, o BDzão se reúne com diretores de empresas para discutir o aumento do salário mínimo, gente, isso não é uma questão política, né, gente, isso não é uma questão ideológica, isso não é uma questão do certo e do errado, isso é uma questão assim, pessoal, pra quê? Pra quê, gente, um político vai fazer uma coisa dessa, né, então se você está em dúvida de se você vai investir ou não numa empresa nova, não tenha mais essa dúvida, né, não abra ela de jeito nenhum. Como que você vai aumentar o custo de uma empresa num momento como esse, gente, que o empresário, ele não tem a menor certeza, né, do retorno que ele vai ter, se ele vai ter que fechar de novo daqui a um mês. Então, como num país como os Estados Unidos você vai fazer uma coisa dessa? Não tem outra explicação, né, gente, ele quer realmente acabar com a economia do país. Isso? Isso daí, gente, é coisa que a Argentina discute, a Venezuela, né, o Brasil, se tivesse ganhado o Lulia, com certeza estava discutindo isso aí, entendeu? Mas os Estados Unidos, gente, as pessoas não entendem, o pessoal não entendem que se você fizer esse tipo de coisa você vai acabar, já estão falando aí em um milhão, dois milhões de vagas, que podem ser fechadas só por causa disso, os empresários estão com a corda, não, Morfeu, mas vão aumentar o salário mínimo e a gente aumenta a contribuição, né, para os empresários pagarem também, show de bola, show de bola. Calma, gente, calma, né, vamos chegar lá então. Por isso, né, que a Bloomberg está já noticiando isso daí. E, ao mesmo tempo, esse gráfico realmente ficou sensacional, pessoal, é da Havecol, Havecol Research. Tudo parece muito semelhante, avaliações sangrentas, euforia do investidor, jovens inexperientes educando o resto sobre o novo paradigma. Alguém pensou em alguma coisa em relação a isso, pessoal? Não vou nem falar nada. E como essa época é diferente, pessoal, a história não se repete, mas rima, né? Então, olhem só, né, esse gráficozinho aqui é exatamente de 1.990 a 2.000 que teve aí, né, o crash completo da bolsa Nasdaq devido às empresas.com e em vermelho é exatamente o que nós estamos passando, né, gente? Vejam que até a quedinha aqui de março foi idêntica, né? Mas olhem aqui, pessoal, olhem aqui, né? Então ainda tem um pouquinho para subir aqui, ó, tá certo? E depois tem essa correção, teria nessa correção, mas de novo, eu realmente acho que dessa vez, isso sim vai ser diferente, hein, pessoal? Isso vai ser diferente, a queda vai ser muito profunda, mas de novo, né, gente, a queda, uma hora volta também, todo mundo vai falar que agora é diferente, que nunca mais vai voltar, né, que as empresas aí vão tudo fechar, também não, né, também não. Então, de novo, a gente vai ser chato e vai estar, né, remando contra a maré, quando todo mundo falar que nunca mais você vai poder ter uma empresa, né, que tá tudo morto, a gente vai vir aqui e vai falar, não é assim, certo, pessoal, uma hora passa, tem que investir exatamente nesses momentos, mas é incrível, realmente, né, como é igual esse gráfico aqui, gente. E, realmente, essa queda, se for só até aqui, eu acho muito bom, tá? Muito bom, mas vamos ficar de olho, porque se os governos, gente, não tiverem mais como gerar esse dinheiro aí, a revolução que precisaria ser feita no sistema é muito profunda, né? Talvez aí sim venha o tal do reset financeiro, parece que tudo leva a isso mesmo, mas muita calma, aí já entra no campo especulativo e não é aí que trabalhamos, né? E olhem só que maravilha, hein, gente, é realmente uma época maravilhosa, tudo explode, tudo sobe, né, coisa linda. Então, uma ETF de cannabis, cannabis ativa, né, que é exatamente aí, popularmente conhecido como maconha, né, subindo absurdamente, meus amigos, mais um, né, gente, mais um. É o que eu sempre falo, pessoal, agora não é o momento, gente, não é o momento de se preocupar o que vai subir, né? Agora é o momento de se preocupar quando tiver a quebra, o que vai restar, pessoal. Depois desse momento, aí beleza, pode investir o que quiser, mas deixe, né, deixa a coisa quebrar pra depois escolher realmente o ativo que você acha que tem mais valor. Então, muita calma nessa hora. Pessoal, não se esqueçam aí, ainda essa semana, vamos publicar esse videozinho na área de membros, o mundo está em depressão, tá certo? Que fizemos ali em 11 de setembro, que dia, hein, horrível, tá louco, de 2020 e que o YouTube bloqueou. E não se esqueçam também do nosso vídeo novo lá no Portal 137, mostrando aí como é igual, não é mesmo? A última música do Fantasia, o filme da Disney, com exatamente aquele momento, né, que o Mickey entra no filme e é um aprendiz de feiticeiro, como o feiticeiro parece, né, esse bichão feio aqui. Então, está muito legal. Então, vamos lá, pessoal, o que é, né, que a Bloomberg está enchendo o saco aí, meu, agora, depois de tudo que bombaram? Calma aí, pessoal, calma aí. O risco de inflação está aumentando. Veja como proteger sua carteira de investimento. Comprar ouro é apenas uma das opções disponíveis. Se você se preocupa com o aumento dos preços. Gente, olha só, né, vocês vão ver muito engraçado. Essa matéria da Bloomberg, ela fala praticamente o seguinte, gente, está tudo ferrado, tá, mas não compra ouro, não, velho. Compre ouro, não. Deixa o ouro aí, o ouro tem um monte de problema, e, meu, deixa para lá, tá. Compre outras coisas aí, muito interessante. Então, olha lá, para começar a refletir, né, investidores esperam alta moderada da inflação nos próximos cinco anos. Olhem o que eu falo, né, gente. Cinco anos, pô, está louco, Morfeu, cinco anos, né. Então, bateu aqui o negócio em 2020, agora está todo vapor, né, gente, olhem só. E, enquanto isso, os jurinhos aí dos títulos, né, quase negativos, olhem, olha o golpe, né, o golpe. Mas cinco anos, Morfeu, fica tranquilo, mordeu, né, tem um pessoal que morreu. Cinco anos, mordeu, fica tranquilo, beleza. Então, vamos lá, né. A opção dourada, você pode, gente, essa parte aqui, realmente, foi muito engraçada. Você pode pensar que ouro é sua primeira parada, com uma proteção contra a inflação, mas não é tão simples. Embora o metal procioso tenha o histórico de manter seu valor a muito longo prazo, hum, é mesmo? Os pesquisadores estimaram que uma onça de ouro teria comprado o mesmo número de pães na Babilônia há mais de 2.500 anos. Olha que legal, hein, pessoal. Que nos tempos modernos, no curto prazo, flutua como qualquer ativo negociado. No momento, o ouro caiu cerca de 10% em relação ao recorde do ano passado. Maravilha. Isso realmente acontece, né, gente. Quando você tem, assim, um momento de uma explosão, né, especulativa muito grande, o ouro realmente cai. Mas é a curto prazo, claro, né. Vamos mostrar aqui. Embora os consultores digam que o ouro pode ser uma parte sensata de uma carteira equilibrada, em pequenas proporções, eles alertam para não investir muito. Oh my God! Cadê aquela figura dos caras sem índole lá? Não trouxe essa vez. Ao contrário das ações, você não ganha retornos por mantê-las. O que adianta, né, gente? Ganhar retorno de um papel que não vale nada, né? E se você comprar metal físico, a custos de retenção a serem considerados. Ah, então o que que o, né, o pobre coitado lá, o tuna, né? Porque aqui no Brasil é sardinha, né? Little tuna. Ah, não, tuna é atum, né? Sardinha eu não sei como é, rapaz. Tuna é atum, né? Eu não vou chamar de little tuna porque é engraçado. Aí o little tuna, né, lê isso aqui e fala, oh my God, né? Não vou comprar ouro. Maravilha, gente. Então tá certo. E aí, né, já ainda colocam o cara, né, gente? A mídia sempre se baliza por um gráfico, né? Sensacional. Ah, são números, né? Então aí está. O ouro está menos relacionado à inflação do que você pode supor. Ele sugere, em vez disso, olhar para metais industriais, commodities, energia e ações de crescimento de dividendos. Ah, entendi. Então, melhor ficar longe de ouro, né, gente? Olha, realmente você vê esse gráfico, né? Olha, até que não é uma boa ouro não, hein? Aí, gente, o que a gente tem um trabalho tão profundo aí, tão extenso de fazer curso, né? Ih, é um trabalho, vende pouco, é uma desgraça. A gente fez o nosso cursinho de inteligência artificial, né? Modulagem de dados, muito legal. E a gente sempre fala, né? Como se você... Matemático, não precisa ser um gênio, não. Se você gosta de matemática só, né? Você consegue manipular os dados, né, pessoal? Vejam, né? Aqui está ótimo a inflação e o valor do ouro. Muito bacana. Mas olha esse outro aqui, né? Se a gente pegar desde 1900... Oh, my God! Gold versus fake money. Olha, então o ourinho continua aqui. E as moedinhas estão em 30, né? O ien foi para o buraco. Na década de 40, o ouro começou. E aí, depois do padrão, o ouro foi para o espaço de vez. E o euro, né? O euro já foi uma maravilha, pessoal. Começou. E caiu aqui. Enquanto isso, o ouro... Que coisa. Mais morfeu. O ouro não dá para ficar rico, né? Em um ano, como esses anarcotins falam aí, então. É uma porcaria. Opções de propriedade. Aí também é legal, né? Os investidores que buscam rédea de inflação por meio de ativos. Amortecedor tradicional contra o aumento de peso pode receber uma sugestão da crosta superior. Os aristocratas na Europa sabem há muito tempo que você compra terras e vê sua riqueza aumentar. Bacana, gente. Isso daí foi um conselho legal. Apesar de que eu sempre falo, né? Eu realmente acho que essa crise vai ser tão pesada, mas tão pesada, que a gente tem uma hiper, né? Hiper valorização dos imóveis. A gente tem um rio de imóveis, né? Ociosos aí. Em um momento, isso aí vai ter que vir à tona também, né? Então, bedding and fuel não é um daqueles que prevê o retorno iminente da inflação. Mas para aqueles que querem entrar em imóveis, ele sugere focar em locais, seja em residência comercial, próximo a centros urbanos aí, bairros populares. Beleza. Ele adverte, porém, que investidores devem ficar atentos ao exagero em torno de certos setores. Isso eu concordo. Então, eles colocaram, né? Bom, propriedade também é legal. E aí eles falam sobre criptomoedas. Eu achei realmente uma forma, assim, né? Pessoal, muito equilibrada. Gente, uma questão muito interessante. Todo mundo sabe, né? Que a gente não curte as criptos aí por questões fundamentalistas, mas a gente sempre traz, né? Pessoal, opiniões contrárias, pois nós não somos os donos da verdade, né? Então, nós temos a nossa opinião, mas a gente sempre traz o antagônico, senão vira fã-clube, né? Vira fã-boy. E de verdade, gente, eu esperava do fundo do meu coração que subisse até o fim da vida das pessoas, porque se vier a crise que eu tô pensando e a desvalorização que eu tô pensando, vai ser muita tristeza pra todos. Eu não vou ficar feliz. Vocês nunca vão me ver abrindo um vídeo aqui meu e falando, é, se ferrou de jeito nenhum, galera. De jeito nenhum, muito pelo contrário. Nosso trabalho, na verdade, é pra que as pessoas não percam o dinheiro. Se fazem escolhas erradas e perdem, isso me deixa muito triste, porque eu sei o que isso é na vida de uma pessoa, né, gente? Eu não nasci em berço de ouro, muito pelo contrário, né? Até hoje eu ajudo aí meus familiares que têm problema de dinheiro e eu sei, né? O ruim que faz isso daí, eu já tive uma família pobre, né? Eu sei que quer você ter um problema nosso. A única vez, eu costumo dizer, a única vez que eu vi meu pai chorar na vida foi quando o Maluf não deu aumento de inflação, né? Aquele mês a gente ia passar fome, aí ele fez um monte de outras coisas pior ainda, né? Pra ganhar dinheiro. Vendeu coisa nossa, entendeu? Que gera pouco. Então, gente, assim, quem vem de situação ruim e consegue se alegrar com outra pessoa perdendo dinheiro é um ser maldito, entendeu? Maldito. Porque o que eu vi meu pai passando não foi nem por um mau investimento, hein? Na verdade, ele fez um mau investimento de acreditar no governo, né? Mas, enfim. Eu não gostaria de passar pra ninguém mesmo, tá, pessoal? Mas, enfim. Então, olha aí. Os defensores do Bitcoin apregou seu potencial como uma proteção contra a inflação devido a sua escassez embutida, né? Que é de 21 milhões aí de moedas. No entanto, os céticos argumentam que algo também precisa de valor embutido e desejabilidade. Olha aí que da hora mesmo. Não apenas uma oferta limitada. Claro, né, gente? Eu fiz uma obra ali de manhã hoje que ninguém nunca fez, né? Mas não vale nada. Desculpem a brincadeira. Mas ser uma proteção genuína contra a inflação. É um debate que deve continuar, mas o Conselho dos Profissionais Financeiros é claro, prossiga com extrema cautela. Isso eu falo sempre, né, gente? O cão de guarda financeiro do Reino Unido alertou que os consumidores que investem em criptos devem estar preparados para perder todo o dinheiro. De novo, gente. Olha como a gente tenta manter uma coerência. Mas eu não acho também que vai ser assim. Eu acho que vai ter uma queda muito absurda. E aí vai ser uma boa oportunidade para quem acredita comprar, entendeu? Pelo menos esse é o meu ponto. A chave é construir um portfólio diversificado. Aquela velha história. E o mais importante, né, gente? Estamos pensando seriamente aí também em fazer um cursinho para explicar isso, né? Porque muitas pessoas confundem ainda, meu Deus, aquela questão da correlação, né? Dos betas numa regressão linear. Mas, enfim, isso aí fica para os próximos capítulos, mas muito legal mesmo, né, gente? Então é isso, pessoal, né? Deixa eu só voltar aqui, né? Já me antecipei. Então, o mais importante, gente, que a gente traz aqui. Essas matérias estão cada vez trazendo a preocupação de um crash. Inflação voltar, quebrou, tá, gente? Não tem meio termo. Se os bancos centrais não puderem mais gerar dinheiro, né? Acabou, acabou a economia, gente. Acabou. Então, nesse momento, eu realmente acho que o mais importante é isso. Não adianta diversificar essa baboseira que todo mundo fala se você acha que o mercado vai quebrar, né? Ou eu acho que o mercado vai quebrar, eu vou diversificar em ações, tá louco? Não. Comparação de energia, né, que nem ele falou. Gente, quem conhece a Bolsa sabe. Quando cai, cai tudo. Cai tudo nas quebras, né? As ações caem tudo junto. Porque o problema é sistêmico, gente. Não é uma questão de um setor ou outro. Tudo perde, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Tá, pessoal? Fica mais uma vez aí o nosso alerta. Muito esquisito. Todas as mídias agora que bombaram esse mercado fela da mãe estarem falando de problema, de inflação. É porque realmente a coisa está incontrolável. Agora sim, gente. Então, não se esqueçam de nos seguir no Instagram. Sempre postamos uma coisa ali muito legal. Temos também o nosso cursinho de finanças pessoais e inteligência artificial. Quem quiser uma área nova ou se livrar das dívidas ou mesmo quiser vender para algum amigo, né? Dá para ser afiliado aí e ficar com metade. Vamos lançar o curso no sábado. Aí todos podem entrar aí, né? E fazer o melhor. Então é isso, gente. Mais uma vez, não esqueçam de se inscrever. Curtam o nosso vídeo. Curtam o nosso canal. Um grande abraço!